Oi, 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 oi Oito, ol Sabine, puma disque E varajorpa de grife Só bandido, banderoso, nosso estilo é de elite Bebendo uixi com Red Bull Bebendo uixi com Red Bull Red Bull tá兒 regal Pedra de gelo com água de coco Esse é o bonde do Antares, com vários milhão no bolso Esse é o bonde do Antares, com vários milhão no bolso É vários cordão de ouro, pulseira de 200 gramas As piranha quando vê, de cara ela já gama Isso aqui é o Antares, poder paralelo do Rio de Janeiro Nossa faca e salseira, sempre comando vermelho Se não acredita, tu vai ver, se não acredita, tu vai ver Se tenta bater de frente, a bala que vai comer Se não acredita, tu vai ver, se não acredita, tu vai ver Se tenta bater de frente, mano a bala vai comer Esse é o bonde da Mangueira Esse é o bonde da Penha Esse é o bonde do Complexo Esse é o bonde do PPG Esse é o bonde do Jacaré Esse é o bonde do Arará Esse é o bonde do Mandela Red Bull tá a rega Pedra de gelo com água de coco Esse é o bonde do Antares, com vários milhão no bolso Esse é o bonde do Antares, com vários milhão no bolso É vários cordão de ouro, pulseira de 200 gramas As piranha quando vê, de cara ela já gama Isso aqui é o Antares, poder paralelo do Rio de Janeiro Nossa faca e salseira, sempre comando vermelho Se não acredita, tu vai ver, se não acredita, tu vai ver Se tenta bater de frente, a bala que vai comer Se não acredita, a bala vai comer Esse é o bonde da Mangueira Esse é o bonde da Penha Esse é o bonde do Complexo Esse é o bonde do PPG Esse é o bonde do Jacaé Esse é o bonde do Arará Esse é o bonde do Mandela Tela